Olá, amigos do Mundo Áfia, começamos o primeiro resenha da Copa Áfia Pernambuco 2021, 14 de novembro de 2021, domingo, e eu estou aqui com a equipe multicampeã da Áfia TV para comentar os quatro jogos e os gols, melhores defesas e o resumo da estreia na Copa Áfia em Pernambuco. Vou começar chamando ao meu lado aqui o nosso comentarista titular, José Carlos Caiber, que vai contar para nós um pouquinho do primeiro jogo da Copa São José 2, gato véio 0, na categoria Platinum 55 anos mais. Primeiro lugar, boa noite a todos, uma rodada espetacular, né, a gente não esperava jogos de tanta qualidade, até porque no início sempre aquele sistema nervoso, aquela coisa que atrapalha muito os jogadores dentro do campo, é a estreia e o resultado negativo sempre traz sequelas talvez irrecuperáveis mais adiante. São José foi um time bem melhor, muito melhor que o Gato Véio, fez um primeiro tempo maravilhoso, acabou sendo favorecido com um gol contra feito pelo patrão, um cruzamento da direita, o patrão tentou aliviar, tocou para dentro. O Gato Véio não teve forças para reagir, foi um time que cedeu a maior qualidade do adversário, jogou nos seus limites físicos, mesmo assim não conseguiu reagir. No segundo tempo, o Gato Véio reagiu, e a entrada do Toninho, um jogador inexplicávelmente estava no banco de reservas, nós inclusive fomos unânimes em afirmar isso, né, mas não conseguiu assim mesmo reagir dentro da partida, não conseguiu buscar o resultado, né, cresceu, é verdade, que teve como destaque o Elias e o próprio Toninho. Aos 31 minutos do segundo tempo, o Cláudio de Falta faz um golaço e liquida o gol que já tinha feito o número um, o gol do time do São José, as 18 minutos da primeira etapa, um gol contra do patrão que eu falei, e depois do Cláudio de Falta, um golaço, passou por cima da barreira-bola, caiu no ângulo sem chance de defesa. A vitória foi para lá de justa, porque foi uma partida de um time só. Grande José Carlos Caim, então tivemos a volta do São José, que foi vice-campeão em 2019. Segundo jogo clássico, Rio-São Paulo, Estredo, Cariocas, que pegou nada mais, nada menos, que o Gato veio na outra categoria, no 50+, no Gold. Quem comenta é o nosso narrador titular, Edmar Pimba. Boa noite, Rogério, boa noite, Caio, boa noite, Hugo Botelho, boa noite para os amigos do mundo Áfia. Olha que 0x0 agradável, que tem aquele 0x0 que você fala, olha, se minha filha for mal na faculdade, ela vai assistir esse jogo, mas hoje não. Olha, é um presente para quem assistiu esse 0x0, eu falei com o Caiber, olha, fazia tempo que a gente não viu um 0x0 tão prazeroso, em que os goleiros foram os grandes destaques. E olha, a gente vai começar, né, já começou na edição de Cumbuco, né, do Ceará, a colocar as melhores defesas, e hoje o Tony foi simplesmente impecável goleiro do Cariocas. Fechou o gol, principalmente no final do primeiro tempo, e na etapa complementar, o André, que não tinha ainda tido contato com a bola, fez três ou quatro defesas espetaculares. Foi um jogo muito equilibrado, e a gente até comentou no final do jogo, Rogério, que se tivesse um vencedor seria injusto. Tinha que dar empate, mas um a um, dois a dois, pelo que os times criaram. Sabe, Flávio, meio campista espetacular no time do Cariocas, e olha, pra mim foi o melhor jogo do primeiro dia. Acompanhei todos eles, vocês, claro, têm as suas opiniões, mais um 0x0 de encher os olhos. E depois nos pênaltis deu o gato véio. Os pênaltis eu reforço aqui na transmissão, no programa, que só serve pra cumprir a tabela, pra organizar a tabela com um vencedor pegando o time que tava na espera. Não tem pontuação extra, o empate, os dois levaram um ponto, e segundo o nosso Pimba, tivemos o melhor jogo da rodada. E o Marcão que foi quem perdeu o pênalti, tá? O Marcão bateu, o goleiro André defendeu, e a vitória foi do gato véio. Bom, agora, meu querido, nós vamos falar do clássico pernambucano que movimentou as arquibancadas da Arena Pernambuco. Nós tivemos aí o estacionamento lotado de carros, né, e tivemos um público muito interessante de familiares e amigos. O Country Club pegou o CR Tour, uma rivalidade local que já começou a semana passada pelas redes sociais, saudável, diga-se de passagem. E tivemos um grande jogo, e quem comenta é o nosso narrador e comentarista, convidado especial da ESPN Brasil, Hugo Botelho. Tudo bem, Rogério. Um abraço a você, o Caiba, a quem está nos acompanhando, o Edmar. Concordo com o Edmar, quando ele diz que o 0x0 do jogo anterior foi um 0x0 espetacular, e foi mesmo que eu acompanhei o jogo. Mas havia uma expectativa muito grande para o encontro entre o Country Club, que é aqui de Pernambuco, é o time da casa com o CR Tour. E dentro das quatro linhas eles entregaram, realmente chamou muita atenção a rivalidade, o plano tático definido pelos dois times. E a vitória veio do Country pelo placar de 2x0, uma vitória merecida. Não existe vitória que não foi merecida. De repente você pode não merecer perder o jogo, jogo, mas quem ganhou sempre vai ter os méritos, pelo menos na minha parte. Méritos também para o Sandro Paes. Ele desequilibrou o jogo, o Edgar fez um gol, o Geraldo entrou, fez um gol, deu uma assistência ao Edgar para fazer o segundo gol da vitória do Country Club. E o Sandro Paes foi o grande destaque da partida, o craque do jogo, ele conduziu o Country que venceu e agora espera a definição para saber o que vai ter que fazer na outra partida, na segunda partida do grupo, no jogo que sai na quarta-feira entre CR Tour e Associação Olímpica de Lavras. Bom, e aqui para fechar a rodada, o Banespa, o todo poderoso Banespa, estreou contra o Só Alegria do nosso amigo PC, que também estreava na competição. E quem vai falar é o Edmar Pimba com os pitacos do nosso José Carlos Kaiber. Eu acho que foi uma unanimidade, né Kaiber? Você vai com certeza concordar com a gente que o Banespa precisou de um tempo para conquistar a vitória, né? Um minuto de jogo, Dantas 1x0. Mais alguns minutos, é do 2x0. Depois o terceiro gol, então facilitou a situação do Banespa. Para você ter uma base, uma coisa curiosa que aconteceu no jogo. Os 11 jogadores foram trocados. O Banespa colocou os 11 que abriram 3x0 no banco e colocou acho que 10 ou 9 jogadores diferentes para a etapa complementar. E nem um gol surgiu no segundo tempo. E aí faltando uns 10 ou 15 minutos para o término do jogo, os titulares voltaram com exceção do Niltinho, que no primeiro tempo fez um dos gols, o terceiro e acabou sendo poupado. Mas Kaiber, o Só Alegria só assistiu o Banespa, né? É verdade. Foi um jogo o tempo todo, unilateral. O jogo o tempo inteiro. O Dantas fez 1x0 numa saída errada do Só Alegria, um time que tinha dificuldades técnicas, aí tentou sair jogando. O Niltinho depois fez outro dentro da mesma situação e não conseguiu nunca reagir dentro do campo, tanto é que houve só um chute no gol, né? Só um chute no gol do adversário. Então foi um jogo de uma equipe só, de um meio campo o tempo inteiro. Primeiro tempo do lado, segundo tempo do outro. E eu ressaltei na jornada, inclusive, que ele merece elogios à disciplina do Só Alegria. E que se não fosse o Cícero, zagueiro principal do Só Alegria, o placar teria sido mais elástico. E a experiência do Betão, que ajudou bastante nas horas mais difíceis, segundo tempo foi 0x0 o jogo, né? É isso aí, meus queridos. Um grande abraço para vocês. Terminamos assim o primeiro resenha de muitos, contando como foi a primeira rodada da Copa Áfia-Pernambuco 2021. Curta seu sonho, viva a sua paixão! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!